Transcrição e Legendas Pedro Negri Senhoras e senhores, com vocês, a internet! Chogo! Chogo! Essa coisa é legal! Esse é o milagre mais lindo que eu já vi! Tem 2019. Bem-vindos à área de busca. O que vocês procuram? É escola, esquilo, escova. Não me toque, não diga, não me interessa. Aerofólio, aeroporto, azul. Acho que ele tá tentando adivinhar tudo que você vai dizer. Ai, meu corretor deu a louca hoje. Vou tentar. Me mostre um site que seja super intenso e muito louco. Uh, só achei um resultado. Ah, qual é? Princesas e outras animações? Uau! Show! Você vem com a gente. Oi. Oh, oh, calma! Eu também sou princesa. Que tipo de princesa você é? Tem cabelo mágico? Não. Mãos mágicas? Não. Os animais falam com você? Não. Já foi envenenada? Não. Amaldiçoada? Não. Sequestrada ou escravizada? Não. Vocês também? É pra chamar a polícia? Todo mundo acha que tudo se resolveu pra você depois que apareceu um homem fortão? Sim. Qual é a dessa gente? Ela é a princesa. Wi-Fi Ralph. Quebrando a internet. Não seria o Wi-Fi Ralph detonar a internet? É, porque ele é o Detona Ralph. É, mas quebrando a internet é tipo o que ele faz. Tá, mas Detona a internet meio que soa melhor. Não acha? Não há controvérsias. 3 de janeiro nos cinemas.